Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. Entra na carteira digital Samsung Pay. Pois é, os clientes pediram, o C6 Bank atendeu. Agora os clientes do C6 Bank podem cadastrar os cartões, o cartão estándar, o cartão plátio, o cartão black, na carteira digital Samsung Pay e pagar por aproximação e ganhar o programa Real World Samsung. O programa Samsung Real World, onde você ganha prêmios, já temos vídeo no canal mostrando que você ganha prêmios trocando os pontos do Samsung Real World, pagando por aproximação através da carteira digital. E atualmente os bancos que participam do Samsung Pay são esses, veja. Banco Brasil, Bancoobi, Banestes, Banissu, Brasil Prepago, Bradesco, BRB, BTG Pactual, Banco, BV Financeira, Caixa, Carrefour, Credicard, Inter, Itaú, Neon, Next, Banco Original, Porto, Seguro, Cartões, Safra, Santander, Cicred, Trig, Uniprime, XP e a TICT, Enderred. E agora, o C6 Bank, fazendo parte do portfólio de cartões que aceitam o Samsung Pay. E uma promoção exclusiva para quem cadastrar o cartão C6 Bank e utilizar até a data que eu vou explicar para vocês. A empresa oferece 500 pontos do Samsung Real World, mais 500 pontos para cada uma das primeiras transações com sua carteira digital. A promoção é válida até 18 de julho de 2022. O C6 Bank já conta com o programa Átomos de Benefícios. Ele é gratuito e está disponível para todos os cartões. Mas é possível pagar para ter pontuação maiores por real gasto. Recentemente, o programa passou a oferecer a possibilidade de resgate pontos livelo. Também é possível fazer transferência para a Latangol, Azul e TAP, ou mesmo usar o saldo para cashback. É a primeira vez que uma carteira digital aceita o cartão do C6 Bank. A Apple Pay e a Google Pay ainda não é aceita. Até o momento, mas provavelmente pela demanda logo, logo deve estar acertando também. Gente, você vai ganhar pontos em dobro. Primeiro, toda vez que você pagar por aproximação pela carteira digital Samsung Pay com o cartão do C6 Bank, você vai ganhar pontos átomos normalmente. Mas vai ganhar também pontos no programa Real World do Samsung. Conforme eu estou mostrando para vocês, eu tenho aqui alguns cartões cadastrados. Por exemplo, o Latam Pass, o Azul, o BRB Dux, o Smiles 2020, o BTG+, o Cressol. E eu tenho então 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartões cadastrados. Eu posso cadastrar até 10 cartões. Seja compatível com a carteira digital Samsung Pay. Ok? Bem, o Samsung Pay, nós já temos um vídeo explicando para vocês como funciona. E a novidade, ela já está atualizada no aplicativo Samsung Pay. Toda vez que você pagar por aproximação através da carteira digital do Samsung Pay, você pode ganhar aí 10, 20 ou 30 pontos Rewards. Vai depender do seu nível de pontos que você tem com o programa Samsung Pay. Se você chegar ao nível ouro, logicamente que é 30 pontos. Se chegar ao nível prata, 20 pontos. O iniciante aí seria 10 pontos. E o legal é que você pode jogar por vários benefícios dentro do Samsung Rewards. Isso não interfere em nada ao programa Atomos do C6 Bank. E com essa novidade, os clientes ainda podem pagar por aproximação usando o próprio cartão ou usando a carteira do Samsung Pay, quem é cliente com Android, né? Quem é cliente do Android, Samsung. É uma novidade legal. Eu mesmo sou cliente Samsung, sou focado aí no Rewards, sou cliente Gold e ganho 30 pontos em todas as compras que eu pago por aproximação. É muito legal porque você acaba juntando os pontos do Rewards e os pontos do Atomos, né? Então no Atomos eu ganho lá os benefícios que o C6 Bank já tem e no Samsung Rewards eu troco por outros benefícios que o cartão me dá usando e pagando por aproximação. Então são dois tipos de programas diferentes que não interferem um ao outro, tá certo? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, está aí para vocês essa novidade do Samsung com o C6 Bank. Vocês podem ganhar mais pontos ainda cadastrando o cartão e usando o cartão do C6 Bank na carteira Samsung. De graça, não paga nada para se cadastrar. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade do C6 Bank aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Maicon, um grande abraço. Dayan Silva, um grande abraço. Diego Clécio, um grande abraço. Thalita Cunha, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.